Tudo bem, pessoal? A gente vai falar agora sobre a importância de fracassar. É verdade. A gente foi criado, educado a não fracassar, a não falhar. E isso é um grande erro. A gente tem que aprender a fracassar. Por quê? Porque o fracasso é uma experiência, uma experiência de vida. E somente com experiências você vai conseguir crescer. Você vai conseguir se superar, vai conseguir aumentar o seu negócio. Então fracassar é muito importante. E como é que você pode fazer isso sem se prejudicar? Você pode fazer isso fracassando com o mínimo de recursos possíveis. Ou seja, você vai gastar o mínimo ou gastar nada para fazer aquilo que você quer. Porque o negócio, na verdade, é uma tentativa e erro. Você vai ver, você vai entender que você vai ter que fazer várias coisas, muitas vezes, para você realmente obter um resultado na sua empresa. E é melhor que você faça isso gastando o mínimo possível. Porque cada vez que você fracassar, que você errar, você vai aprender e você vai ficar mais próximo do sucesso. Mais próximo do resultado financeiro. Toda empresa funciona assim. Só que o que acontece na prática? Na prática, a pessoa abre o negócio, erra a primeira vez, ou então gasta muito dinheiro para abrir aquele negócio, fracassa, fecha a empresa, fica com ódio da humanidade, fala mal de empresário para o resto da vida e volta ao padrão da sociedade. Você não pode deixar isso acontecer com você. Você tem que aprender a superar o fracasso. E a fracassar gastando o mínimo possível. Porque a vida é assim. O mundo é assim. Os negócios também são assim. A gente não sabe do dia de amanhã. A vida não é feita de certezas. A vida é feita de incertezas. Poderia agora, nesse exato momento, cair um meteoro aqui. Não é verdade? Não cai? Não caiu. Por quê? Porque é uma probabilidade pequena. Mas existe essa probabilidade. Então sempre existem as incertezas. A vida é feita de incertezas. A vida é feita de instabilidade. Então se você quer ter uma vida estável, você jamais será um empreendedor. Você jamais será um empresário. O empresário sabe lidar com as adversidades. Ele sabe viver com uma vida instável. Lembra que eu falei da automotivação? Tem a ver com isso. No momento de dificuldade, no momento de erro, no momento de fracasso, é o momento que você vai acreditar em si mesmo. É o momento da superação pessoal. E é nessa hora que as coisas acontecem. É nessa hora que você supera um fracasso, e que você entende como funciona a tentativa e erro, que os seus negócios vão começar a prosperar. Porque você vai errar cada dia menos. Mas você sempre vai errar. Mas os seus negócios vão cada vez ficar maiores. E maiores, e maiores, e maiores. Pessoal, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.